Aqui está a Zontes V310, começando pelo painel, olha o acabamento, o acabamento de todas elas, é impecável, olha a pintura, olha o acabamento parafuso, você vê nos detalhes, essa pulseirinha aqui é porque ela é key leds, então pode ser ou a chave ou a pulseira, olha o acabamento disso, não há o que comentar, já vem com esses acessórios, slider, full led, encosto para o garupa, a capacidade do tanque de combustível é 13,5 litros, esse estilo de moto não tem um tanque muito grande, no total ela pesa 178 quilos, agora olha o acabamento, totalmente escondido, esse é um dos charmes dessa moto, aqui o preço dela, sugerido, claro, de repente, dependendo da distância de concessionária, isso vem com full led, acaba tendo preço diferente, são 41 cavalos, o motor tem exatos 348 centímetros cúbicos, esses 41 cavalos estão 8.300 RPM, com 3.34 quilos de torque, a 7.300, refrigeração, refrigeração líquida, já tem o radiador, câmbio 6 velocidades, embreagem deslizante, o que mais que eu posso falar? Ah, vem com duas tomadas USB, tem nas cores, esse branco e preto.